Primeira vez que o clube de goianos se enfrentam na competição e é logo no mata-mata, logo nas oitavas. Olha o Pedro Raul já ficando com a bola, tentou o cruzamento lá pra dentro pro Vinícius. Tentou o domínio dentro da grande área e o toque atrás do chute de long. O jogador sempre quer jogar, né? Quando é jogo bom então, quando é mata-mata e vem o Goiás lá da Belmonte buscando o cantinho. A bola vai saindo pela linha de fundo, defendeu o goleiro. Tem o Diego um pouco mais à frente, bola aberta na direita, vai pintar o cruzamento lá pra dentro da grande área buscando o Vinícius. O toque de cabeça, Pedro Raul, pra fora! Aí tem que aparecer o Marlon Freitas, o Elvis, vamos ver. Esquenteio cobrado pelo Jorginho lá pra dentro, sobe mais alta a marcação de cabeça, uma, duas vezes, Elvis tentando dar da Belmonte. A sobra é do Atlético Baralhas, acabou escorregando ali. Aqui do outro lado com o Ayrton, encarou no drible, perna esquerda, Tadeu, de cabeça, o Wellington, rato pra fora! A marcação chega ali, ele faz o passe, cruzamento lá pra dentro da grande área, que isso! Luiz Fernando chegou com força ali pra finalizar, a bola foi passando à esquerda do Tadeu. Pelo lado direito, passou, hein? Passou o Jorginho! Arranca, acelera o jogo, colocou mais à frente buscando o Léo! Com o desvio, a bola foi saindo pela linha de fundo! Autoriza o árbitro, Jorginho, escenteio cobrado lá pra dentro, toque de cabeça do Baralhas pra fora! É, acharam treino normalmente na última terça-feira, vamos ver se vai ser opção. Olha a bola longa buscando o Luiz Fernando, dominou, invadiu a grande área, pode arriscar o chute, a bola bate na rede! Bora, 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 com o Brasileirão no Premier, é a maior oferta de jogos, com o precinho que dá jogo, saiba mais em Premier.globo. Então jogada bonita ali o Luiz Fernando, já colocou pra correr o Léo Pereira, invadiu a grande área, o chute cruzado pra defesa! Elvis, pé direito na cobrança, defesa do Ronaldo! Válido pelo Campeonato Brasileiro, e aí semana que vem tem Sul-Americano. Daqui a pouquinho eu falo, Vinícius, tá chegando o Goiás, alçou a bola lá pra dentro, tentativa do toque de cabeça de longe, Elvis, defesaça! De grupos, a fase de grupos, só o primeiro avançava pra próxima fase, o atleta goianiense conseguiu e avançou pra próxima fase. Olha o clima voltando a esquentar. Calma lá, minha gente. É sempre nessa hora, né? Transformar tantas chances em gols, mas foi um jogo bom, Renata, gostei. Bola longa aberta do Elvis lá pro lado esquerdo. Cruzou lá pra dentro, caiu o Vinícius, dominou, ajeitou, perna esquerda pra fora! Autoriza o árbitro, tem falta pro Goiás. Felipe Bastos, pé direito lá pra dentro da grande área, Pedro Raul, toque de cabeça, ela vai saindo à direita. Edson, o toque no meio. Vai girando a bola, girando, girando, fica com ela o dragão, boa troca de passes pelo meio, pode arriscar o chute, perna direita, Tadeu! O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri